Se olhar para o céu, numa noite escura, poderá ver milhares de estrelas e uma faixa de luz curvando-se acima de nós, de horizonte a horizonte. Esta faixa, a Via Láctea e todas as estrelas fazem parte da galáxia em que vivemos. As galáxias são como ilhas no vazio do Universo. São enormes. A nossa contém cerca de 300 mil milhões de estrelas, das quais o Sol é apenas mais uma, tão anónima como um grão de areia no imenso areal. Orbitam harmoniosamente em torno do centro, unidas pela poderosa força da gravidade. No seu centro, um monstruoso buraco negro alimenta-se das estrelas que se ousam aproximar. Mas não se preocupe, o Sol orbita confortavelmente a 25 mil anos-luz deste monstro, a meio caminho entre o centro e os limites da galáxia. Este mar tem muitas outras ilhas. A nossa é apenas uma entre as mais de 500 mil milhões de galáxias que povoam o Universo. A nossa é apenas uma entre as mais de 500 mil milhões de galáxias que o Sol orbita-se das estrelas. A nossa é apenas uma entre as mais de 500 mil milhões de galáxias que o Sol orbita-se das estrelas. A nossa é apenas uma entre as mais de 500 mil milhões de galáxias que o Sol orbita-se das estrelas.